O regime do Irã endurece repressão e protestos se espalham por escolas e universidades. Correspondente internacional, Luca Bassani, de volta aqui com a gente. Luca, essa situação toda já se arrasta há alguns dias, não se resolve, vai se agravando então? Vai sim, Adriano. O que a gente percebe é que desde o começo dessa repressão, dessas novas manifestações, a população do Irã, principalmente a população jovem, tem se rebelado contra o governo. Só para recapitular para a nossa audiência, a jovem de 22 anos, Massa Amini, foi morta pela polícia da moralidade do Irã por não estar utilizando o véu islâmico, o hijab, de forma correta. Isso desencadeou uma onda de protestos não vista há mais de 10 anos no país, não só pela população jovem e pelas mulheres, mas também por homens universitários de outros setores da sociedade que estão profundamente incomodados com esses anos de repressão. Lembrando que o Irã teve uma revolução islâmica em 1979, quando foi instalada a teocracia dos ayatollahs. Primeiro com a ayatollah Khomeini e agora com a ayatollah Khamenei. Ele, inclusive, que diz que os culpados por esse momento de instabilidade no país são os Estados Unidos e Israel, que estariam aí sabotando o país e promovendo essas manifestações. Mas aquilo que a gente vê que os dados econômicos do Irã, há pelo menos cinco anos, são muito ruins, uma inflação muito grande, além, é claro, do poder de compra da população, o que também motiva as pessoas, juntamente com as causas sociais, com as causas políticas, a se manifestarem, não só dentro do Irã, mas também nos diversos países onde há uma comunidade iraniana expressiva no Ocidente, aqui mesmo na Europa, Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, Canadá. A gente vê muitas pessoas apoiando essa causa, já que eles acreditam que o governo do Irã precisa, de certa forma, respeitar o direito das mulheres e modificar a estrutura do seu Estado para permitir maior liberdade e participação delas na sociedade. Ao mesmo tempo, nós vemos que muitas pessoas morreram nessas manifestações, cerca de 150 pessoas, entre policiais e manifestantes, morreram nessas semanas, já que a polícia também endureceu a sua repressão, utilização de gás lacrimogênio, agredindo mais a população e, por consequência, a população também agride a polícia de volta. É uma situação muito complexa, já se estende pela terceira semana sem dar sinais de diminuição. Portanto, o presidente Ebrahim Raisi e também o Eatollah Supremo, líder supremo do Irã, sofrem grande pressão naquilo que muitos jovens dizem não ser mais uma manifestação, mas sim o início de uma revolução, algo que preocupa todo o comando do Irã exatamente por ter esse histórico já de revolução há cerca de 50 anos atrás.